Olá pessoal, que maravilha, sejam todos bem-vindos ao programa de hoje aqui no canal. Então já estamos aqui no programa de final de ano, começo de ano a partir da manhã, hoje é 31 de dezembro e eu tenho a honra de estar aqui com seu Eugênio, um dos melhores sanconeiros do sertão, esse sim, filho adotivo de Dona Santana e seu Januário, irmão do rei do Baião Luiz Gonzaga e andando pelo meu sertão, chegando aqui no Cinto Barro Vermelho, município de Penaforte, Ceará, encontrei seu Eugênio, nosso amigo seu Eugênio. Estamos aqui também com o Antônio do Zefinho. Tudo bom, Antônio? Tudo bom. Seu Eugênio, é um prazer imenso estar aqui na sua casa e conversar um pouquinho com o senhor. Como é que o senhor está, seu Eugênio? Prazer é meu. E agora nós vamos conhecer um pouco da história de seu Eugênio Sanconeiro, filho adotivo de Dona Santana e Januário, irmão do rei do Baião. Vamos contar essa história aqui agora no canal Mamoeiro. Estamos aqui com Chico Luiz e Antônio de Zepinha. Eita, que maravilha. Sejam bem-vindos porque o programa está começando agora. Eu peço a todos, deixem aquele joinha e compartilhem. E agora nós vamos entrar para o lado do dentro de casa, vamos bater aquele papo e conhecer um pouco da história de vida desse grande homem. Eugênio, seu Eugênio, irmão de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Seu Eugênio, como foi que o senhor conheceu Dona Santana, seu Januário e o rei do Baião, Luiz Gonzaga? Que eu sei que o senhor é irmão de Luiz Gonzaga, é filho adotivo de Dona Santana. Como foi que tudo isso aconteceu na sua vida? Eu nasci aqui. Sinto assunto quebrado. Minha mãe separou do meu pai e foi embora para Exu. De lá a gente veio para o Arari, para lá onde você andou, para lá, como trabalhar na fábrica de Caruá. Aí eu brincando lá. Fui morar em frente à casa da mãe Santana, por sorte minha. Aí a mãe Santana, eu brincando, mas o filho dela, que era da minha altura, do meu tamanho, dizia, bichinho, quer morar mais nós? Aí eu naquela conversa falei com a mãe, aí já pulei dentro da casa dela, já fui morar. Aí por aí começou. Gonzaga veio fazer uma festa aí, foi o tempo que houve umas mortes no Exu. Aí Gonzaga, diz, eu vou levar tudo para o Rio de Janeiro. Aí a gente passou uns três meses no Crato, morando no Crato, né? Ele alugou uma casa lá. Aí, diz, vocês vão esperar em Bodocó, que eu vou comprar um caminhãozinho e mandar buscar. Aí, um mês que a gente estava em Bodocó, chegou o caminhãozinho, o motorista e uma lona em cima. Não tem negócio de carga não, o caminhão veio vazio. Aí a mãe Santana mandou fazer uma torta, que foi desse tempo que surgiu o pau de arara, né? Gonzaga batizou com o pau de arara e... Aí nós... Mãe Santana... Aí ele avisou que não tinha feijão de corda nem farinha lá, dessa daqui. Aí a mãe Santana comprou dez sacos de farinha e dez de feijão de corda. Na feira, foi um assombro, o povo... Viz, Maria! Aí um dizia, não, é a mãe de Luz Gonzaga, viz. E Gonzaga já estava famoso. Já, viz, Maria, por aí a foto. Era por volta de qual ano, mais ou menos? Era nos anos 40, anos 50? Isso era 46, por aí, assim. Não me lembro bem. E aí eu não decoro muito essas coisas. E o senhor era menino? Menino. Não, não, é isso. Foi a bancada da gente daqui para o Rio de Janeiro. Tiraram em quantos dias daqui para o Rio de Janeiro? Sete dias fazendo comida na estrada, parava para cozinhar, aquela panelona. Fomos 17 pessoas. Aí nós não tínhamos comprado uns caldeirões grandes. Nesse tempo, era panela de barro, mas ela tinha uns caldeirões de... Não era alumínio, era ferro mesmo, viu? E o povo fazia doce, ela comprou e fazia aqueles panelados, comprava carne por aí afora, onde a gente passava. E aquele povo tudo comia, né? E quando chegou no Rio de Janeiro, eu imagino a alegria de Luiz Gonzaga receber a família? Tem uma casona aí, que até aconteceu um negócio. Lá tinha, nesse tempo era um frio danado, tinha um chuveiro morno. Então, nesse tempo era gás, não era desse chuveiro elétrico, era gás. Eu tinha que dar um gás. E eu me lembro que eu abri esse gás e deixei aberto e foi um assombro, porque eu disse, se ficar aberto, mata todo mundo. Aí foi que veio o vizinho lá e fechou, né? Aí, com uns tempos, ele comprou um cito a um cantor que tinha, Ataúfo Alves, cada pedaço era do Petrópolis. Aí, mandou fazer uma casa. Eu até ajudei a trabalhar de servente pedreiro. Aí, nós viemos morar. Fiquei morando lá até que meu pai soube notícia minha e foi me buscar. Aí, eu vim, cheguei aqui, fiquei tocando, o povo gostando. E surgiu aí o dos sanfoneiros, Zé Valentim, que acho que é seu parente. Sim, senhor. Em 2000, eu fui tocar o casamento de irmã, quando ele casou a primeira vez. E o meu zabebeiro é Dão Lenelino. Meu sogro. Hã? Eu sou casado com a filha dele. Oxe, mas você mora naquele mundo? Como é que conheceu esse povo aqui? Eu vim para o Ceará. Ó, tem uma neta de Dão aqui, ó. A minha filha. Vem cá, Camila. Ó, essa aqui, essa moça aqui é neta de Dão. O senhor tem problema de visão, né? O senhor não enxerga mais. É, eu tô vendo só o vulto. Só o vulto, né? Pois aqui tem uma neta do seu amigo aqui, a minha filha, a Camila, tá comigo aqui. A minha filha tá do tamanho do pai, quase. É, ela é bem autônoma. É, ela tem quantos anos? O senhor é 17. Depois fala comigo. O Dão era... É o avô dela. Ele era muito meu amigo, me dava tanto com o Dão. Ele era meu cunhado e primo. O senhor é? O pai dele. Eu fui na casa de Dão uma vez, mora ali, no... Baixir das Bestas. Baixir das Bestas. É. Ainda hoje mora um pouco dele lá. Pois é. Seu Antônio de Zé Fim, eu sempre tava lá com a sanfona também. E eu... Antônio morou aí uns dois. Quatro anos. Quatro anos ainda. Nós fazíamos uns forrozinhos lá. Toda semana eu ia lá. Leva a Rassopona, nós fazíamos uma zoada lá. Então, esse momento tão especial para nós, eu estou feliz. O senhor pode estar sabendo que o senhor não tá mais pessoas estranhas. Pessoas que conhecem a sua história. E eu tô feliz porque eu tô aqui com um grande sanfoneiro que representou muito bem o nosso sertão, o nosso nordeste. Muito obrigado, mas feliz estou. Eu lhe receber aqui, vocês aqui, pra mim é uma alegria. Eu conheço ele de muito tempo. Eu vivo aqui, moro aqui, pouca gente. Eu converso muito pouco, porque é pouca gente, né? É... Uns trabalham, outros viajam sempre, aí eu fico sozinho aqui, às vezes. Mas a minha irmã aqui... Eu tenho mais uma pergunta pra fazer o senhor. Quem ensinou o senhor a tocar a sanfona? Foi Luiz Gonzaga? Foi Luiz Gonzaga, uns acordos, uma parte, e a outra foi Zé Gonzaga. Zé Gonzaga, irmão dele? Irmão dele. Então, era tudo sanfoneiro lá? Tinha se viria em Januário, tocava oito baixo. Viajei muito mais ele por aí, fazendo show por aí afora. Sim. E Gonzaga, a última vez que eu estive com ele, andei pro Fortaleza, toquei pro governador da Fortaleza, ele foi tocar pro Papa, na época que o Papa veio. Se precisar de um sanfoneiro que fizesse esse estilo dele, o governador chamava o quê? Vigilho Tavra, não é do seu tempo, né? Eu acho que você é novo, né? Senhor, eu tenho 44. Eu tenho 44 anos. Mas foi nos anos 80. Foi nos anos 80, certo. Aí, Gonzaga, lá em Recife, eu morava lá, disse, tem um rapaz que minha mãe criou que ele faz estilo meu. Aí, o empresário disse, foi lá, mandou tocar e disse, serve? Aí, me convidaram. Aí, tal hora, você tem no aeroporto pra pegar um avião. Aí, eu digo, vá lá, Nossa Senhora, voar, eu nunca voei. Fiquei com medo, mas fui, Senhor. Leva uns abombeiros, um triângulo, eu levei dois. Chegamos lá. Gonzaga, eu fui trocar pro Papa. Quando terminasse o Papa, ia pro Banco do Brasil. Tudo numa noite só. E eu fui trocar pro governador, um showzão em praça pública, o governador do lado, a primeira dama do Estado. E eu tô lá. Um assombro, quando cheguei do outro dia, eu trabalhava na Queiroz Garrão nesse tempo. Sim, Senhor. Os engenheiros olharam um mapa que eu trouxe, mas, rapaz, hospedou no Premier Hotel. Ora, mas eu fui mais Luiz Gonzaga. Se fosse só operar numa barraca, numa coisa, tinha sido o Premier Hotel que tinha em Fortaleza. Tinha, não, tem. Aí, o outro show que eu fiz mais em Gonzaga foi em Caruaru. Lugar bem tradicional. Era o São João de Caruaru? Era a festa de São João? Era a festa de São João. Nessa noite foi três shows. Foi um em Ribeirão. Oito horas da noite, meia-noite, de meia-noite a uma hora, numa cidade com o nome de Bonito. Aí, viemos pra Caruaru. Cheguei no Caruaru, já era umas duas horas. Aí, ris, marital. O povo foi aquele assombro. Rapaz, você andou no Ararito. Quando eu cheguei no Ararito, eu fui muito bem recebido e perguntei sobre os parentescos de Luiz Gonzaga. E um jovem rapaz que me recebeu num casarão muito bonito que tem lá. Ele falou, e tem Eugênio, que mora pras bandas de Pena Forte, que também é irmão do Rei do Baião, sendo filho adutivo de Dona Santana. Quando ele falou isso, me causou uma alegria imensa. Eu digo, em Pena Forte? Ah, é pertinho de André-Mora, eu vou lá visitar ele. Ah, você não me chamou pra ir também. Isso tá gravado no... Eu me conheci. Então, é, mas agora eu estou com o carro aí disponível. Na hora que o senhor quiser ir uma viagem, a gente vai. Nós podemos ir lá onde o senhor teve a sua infância, lá na Vila do Araripe. E o senhor vai tocar lá um... Enfrenta aquela igreja centenária, vai tocar um insólito de safona. E eu vou gravar e colocar no canal. Você não foi no Exu, não? Eu passei lá no centro da cidade. Não, eu ia ter falado com o Joaquim Gonzaga, que ainda tem um sobrinho do Gonzaga. Também só tem ele ali. E tem outro irmão dele em Petrolina. E tem umas irmãs no Rio de Janeiro e pronto. E os Gonzaga, acabou-se. Pois é. Tem uns parentes em... O senhor topa ir lá no Exu, dar uma volta com a gente lá? Hã? O senhor topa ir lá no Exu comigo? Hoje eu topo, né? Eita! Agora tem um lugar que nós não podemos deixar de ir. É lá na bodega de Vão Barella, lá na tabaquinha de baixo. Vão Barella. O senhor conhece Vão Barella? Minha esposa era daquele povo rico ali. Eu casei porque vim do Rio de Janeiro, senão não queriam, não. Minha esposa era daquele povo ali, daqueles Alencar, daqueles... Isso, família dos Arrais. É, daqueles Ulisses. Nesse tempo era prefeito, era médico, tudo. Mas eu vim do Rio de Janeiro, as roupas tudo diferentes, criado por Mãe Santona. Eu pensava que eu era rico, eu acho que pensava, mas eu não vim. Aí eu me casei. Casei bem, vivei 51 anos com essa mulher. O senhor tem filho? Eu tinha um filho e esse mesmo morreu de acidente em São Paulo. Agora tem meu neto, tem uma que é repórter da Globo. Ela trabalha mais Fátima Bernardo. Ela não é repórter, ela é jornalista. Trabalha mais Fátima Bernardo. Tem até foto dela, agora não sei, está por aí. Muito bem. Chama Camila. Camila. Muito bem. E o senhor, quando fez o teste para tocar, eles gostaram dos solos que o senhor faz? Das músicas de Luiz Gonçalves. Como é que o senhor aprendeu a fazer esses solos aí? Mostra para os rapazes aqui. Uma coisa que eu aprendi? Sim. Rapaz, eu estive numa escola de sanfona, aprendendo a prática de acórdica. Eu não toco bem, né? Agora o acordeon, eu conheço isso aqui a miúdo. Você pergunta qualquer tom, qualquer nota, mesmo eu sem enxergar. Mas você diz, que nota é essa aqui? Eu digo e não misturo, não. Digo, eu teve um aranhão, uma rumoeste, eu dizendo que o tom era até mi bemol. Eu dizendo que era mi, ele diz, não, aí não é mi bemol, não. Eu digo, pronto, vamos mandar o tom gravado para o Rio de Janeiro ou para São Paulo para vir de lá a resposta. Aí ele foi lá, bateu lá no computador. É mesmo, mas você, como é que você conhece? Eu digo, meu amigo, eu estudei isso. Eu não toco bem, mas conheço. Então agora nós vamos escutar o solo que o senhor faz aí para nós... Você quer ouvir o quê? Qualquer coisa. Eu queria que o senhor fizesse algum solo das músicas de Luiz Gonzaga. O senhor faz um pequeninho... Qualquer um? É. Aí dez segundos, cinco segundos de cada uma e vai mudando de um para outro. A Branca, a Triste Partida... A Triste Partida é quem sou eu. Quem sou eu, Papá Cláudio, a Triste Partida? De tardezinha, quando saiu pela estrada, alguma coisa assim. Então vamos lá. Vamos lá. Eu sei. Um só, né? É porque eu não ouvi direito. Esse aqui é um CD de... Não sei que música... Padre Lorival. Aí diz assim, canta Luiz Gonzaga, mas quem canta sou eu. Padre Lorival canta Luiz Gonzaga. Ah, não é esse. Esse aqui é o de... É o Eugênio Gonzaga. Então é esse aí, é porque eu peguei em dúvida. Esse é o Padre Lorival. O senhor gravou esse CD faz tempo, seu Eugênio? Não, faz um... Um atrasado, mas... Eita, pois eu vou... É só música de Gonzaga. Ele tem outro CD dele aí, só música que ele fez. É mesmo? É, agora a minha, a daquele, não sei onde eu mutei. Então, agente, eu ganhei um CD aqui de seu Eugênio Gonzaga, irmão Luiz Gonzaga. Muito obrigado, seu Eugênio. Muito obrigado, viu? Eu vou guardar. Eu tenho os aparelhos em casa que pegam, inclusive no som do meu carro, pega também. É. E o que o senhor... O senhor é compositor também? Eu compondo, hein? Certo. O senhor... Tive algumas músicas... Estou querendo gravar umas músicas aí, mas... É que eu tenho um estudo de gravação gratuito na UBC, União Brasileira de Compositora. Mas só tem Recife, Salvador, São Paulo. E eu estive em São Paulo, passei há um ano lá agora com esse mal que veio. Eu estava lá. Passei nove dias em Fortaleza, aí começou, aí nós pegamos um avião de dinheiro para São Paulo. Aí eu me doidei para vir embora. Aí vim embora... E aí não gravei... E os arranjos? Quem faz isso mesmo? Os arranjos da música, quem faz isso mesmo? Não, os arranjos eu faço, aí passo para a banda que acompanha lá na gravadora. Eu quem faço o arranjo. Eu faço a letra e a melodia. Coisa boa. Então, é um grande artista, gente? Agora eu estou aí, tem meu rancho, tem lourinha, tem... Então, o senhor Eugênio, aos 86 anos, tem o sonho de gravar mais outro CD. Eu estou com 89 anos. 89. O senhor Eugênio, aos 89 anos de idade, me presenteou com um CD, Eugênio Gonzaga, e ele está falando aqui em gravar mais um CD. O senhor tem o sonho de gravar mais um CD? Com a sua autoria? Eu tenho. O senhor tem quantas músicas de sua própria autoria? Rapaz, de... Não, o que eu gravei tem, pô. Agora quem gravou muita música, eu vi por aí afora. Tá gente, Gundim... Tem um aqui, Gilberto Gil. Que Gilberto Gil tem dois estudos de gravação, melhor, melhor, no Rio de Janeiro. Que lá onde eu morava, no sítio dos Gonzaga, o sítio de Gilberto Gil é bem pertinho, assim. Até o Eugênio foi lá, tocava o aniversário de Gilberto Gil, que é muito amigo dele também. Foi quem botou ele no mundo da música. Tem uma música de Eugênio que ele gravou, Gilberto Gil, né? Esperando na janela. O senhor conhece o Tajino, o Gordim? Eu tive com ele agora, fui gravar a minha mensagem no livro dele, que tem uma repórter fazendo o livro pra ele. Eu tive com ele, agora passei um dia pro outro, agora dia 13. Foi dia 12 desse mês. Que maravilha! Conheço tudo, eu conheço cantor que você pensa que eu não conheço. Então, gente, nós estamos aqui, mas um grande artista da nossa terra. E eu com ele. E o Eugênio Gonzaga. Não me escondi daqui, aqui ninguém derrolou, não. Aqui o povo... Santo de casa não faz milagre, né? Então. Mas é assim mesmo. Mas o senhor já é um homem muito conhecido. Essa semana mesmo eu estava assistindo aí um canal de um amigo nosso, e vi a entrevista com o senhor. E eu fiquei muito feliz. Feliz fico eu que você vim me procurar aqui. Sente mais um pouquinho. Eu vou chegando lá. Seu Eugênio, até amanhã. Um grande abraço. Pois é. Fica com Deus. Felicidade pro senhor. Senhor Antônio... Um grande abraço. Antônio Rufino, repórter matuto do canal Sertão Mamoeiro. É o repórter do Mato. Muito beboi, 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 beboi.